Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, o sistema Firjan agradece a participação de todos vocês aqui conosco, vamos dar algumas orientações antes de começarmos a palestra, peço que todos desliguem os seus celulares por favor e durante as perguntas nós vamos usar o final da palestra para as perguntas, se alguém quiser fazer a pergunta levante a mão que vai chegar até vocês o microfone, por acaso se não tivermos tempo hábil para responder todas as perguntas peço que no papelzinho que vocês estão recebendo coloque o e-mail de vocês que nós entregaremos para a palestrante e ela depois vai responder por e-mail para vocês, ok? Boa tarde a todos, dando continuidade ao Conecta 2012, convidamos a senhora Rafaela Marques para realizar a primeira palestra dessa tarde, cujo tema, experiência sobre o uso das novas tecnologias educacionais inseridas no planejamento escolar. Rafaela Marques é graduada em História, especialista em História do Brasil. Atua na área de informática educacional desde 2003, tendo experiência como produtora de materiais digital e projetos pedagógicos, atualmente professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, coordenadora do programa Educopédia da Secretaria Municipal do Rio, curadora de conteúdo das redes sociais da Educopédia e tutora de educação à distância em escola de formação Paulo Freire. Convidamos, então, a senhora Rafaela para iniciar a palestra. Boa tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, eu tenho uma coisa para dividir com vocês. Há um ano atrás, eu estava como ouvinte, sentada como vocês, e assim, veio na minha mente a vontade de realmente participar como palestrante naquele momento, porque eu acredito que quando um professor compartilha as suas experiências, eu acho que é mais gratificante. E a gente motiva, e a gente fala para o professor, olha só, é possível. Então, eu quero agradecer também a confiança e a generosidade da equipe Sérgio Firjan, porque eles só me caçaram pelo Facebook, e como eu sou curadora, é possível trabalhar nas redes sociais, e eles me caçaram literalmente nas redes sociais, e me escolheram como professora para estar dividindo as minhas experiências com vocês. Espero que vocês gostem, realmente, depois do almoço, bate um soninho, mas, por favor, eu espero que vocês não durmam e que vocês realmente gostem, porque, atualmente, o verbo da moda é compartilhar. Então, a gente vai compartilhar algumas experiências aqui com vocês. Então, quem eu sou? Apesar de ter mil seguidores no Facebook, 800 no Twitter, ninguém é obrigado a me conhecer. Então, como já foi apresentado, trabalho como professora, trabalho na equipe da Educopédia, estou conectada há nove anos, e essa experiência que eu tenho de seis anos em informática educacional, como nas escolas particulares, e nos últimos três anos na Secretaria Municipal de Educação. E aí tem meus contatos, dar a perceber que eu sou um pouquinho conectada. Então, se vocês não conseguirem me achar dessa maneira, façam um sinal de fumaça que eu acho vocês. Então, o que a gente vai abordar, nessa tarde de hoje? A importância das ferramentas digitais e as mídias sociais na prática pedagógica do professor, e as experiências bem-sucedidas das novas tecnologias na sala de aula, e como foram utilizadas no blog, estudando e navegando. Que tempos modernos nós estamos vivendo? Alegria, ritmo e aventura. Um rock a bordo de um balão. Lulu Santos, tempos modernos. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia. Gente, que tempos modernos são esses? Esse aqui é o Lulu Santos, do The Voice, tá? Em 82. Então, em 82, esse era o tempo moderno. O que aconteceu em 30 anos? Nasci nesse ano. Eu acho que muita coisa mudou. E dá para perceber que, nesse clipe, acho que foi para o Fantástico, com certeza, ele estava tirando foto com máquina de filme. Dá para perceber que, na questão cultural, que se tirava filme antigamente, demorava o quê? Uns 15, 10 dias para você revelar. Se desse sorte, dos 36 filmes serem revelados, poderiam ser queimados ou ser cortados a cabeça. Mas você tinha um pouco mais de calma, você tinha um pouco mais de tranquilidade em esperar. Você tirava foto, curtia esse momento. E, hoje em dia, eu sei que pediram para desligar os celulares. Se eu fosse ouvinte, com certeza estaria surtando. Mas, hoje em dia, a gente tem necessidade de tirar foto, de compartilhar. Então, em 30 anos, realmente, nós estamos em outros tempos. O que fazer, então, com essa tecnologia? Gil Giardelli diz que, antes, nós nos preocupávamos em ter a qualidade da tecnologia. Que tipo de nova tecnologia nós precisamos? Hoje, a gente precisa fazer uma nova pergunta. O que essa tecnologia é capaz de fazer ao nosso favor? Então, como professores, essas tecnologias não foram criadas, ou nem todas foram criadas para estar em uma sala de aula. Mas pela necessidade, pela ânsia que os pais e todo mundo pensem como aproveitar isso da melhor maneira possível. E aí, nós estamos realmente mergulhados em informação. Através de tanta tecnologia, é possível nós estarmos diante de muita informação. E o nosso trabalho, hoje em dia, é o quê? Qual é o filtro? De que maneira a gente vai poder filtrar essa informação para gerar o verdadeiro conhecimento? Peter Burke, no seu livro Uma História Social do Conhecimento, ele diz justamente isso. Que nós estamos mergulhados, estamos mergulhando cada vez mais em informação, mas isso não está associado ao conhecimento. Então, é preciso fazer um trabalho mais aprofundado. E, realmente, de que maneira a gente pode se aproveitar dessa quantidade de tecnologias, essas diferenças que cada vez mais surgem do nosso cotidiano, que a gente possa filtrar essa informação e gerar realmente o verdadeiro conhecimento. Então, estamos nessa era, na era 3.0, e precisamos aprender, desaprender e aprender de novo. Porque, hoje em dia, eu não sou tão jovem, eu não vou conseguir aprender. Não existe isso. A idade de hoje, de nós, é sabermos realmente o desaprender, estarmos dispostos a queremos aprender mais. Vocês estão aqui fazendo a primeira parte. Estão aprendendo, ou espero que vocês aprendam, comigo e com os outros palestrantes. Mas, de que maneira a gente pode desaprender o que eu já sei e reformular o que eu posso criar? A gente está num período de protagonismo. E o nosso aluno, essa criança que está chegando, ele realmente é um protagonista. Ele é um ativo. E aí, quando o Peter Burke fala no livro dele que a informação, ele usa as palavras de Lévi-Strauss, que a informação seria algo cru e o conhecimento é algo cozido, a gente precisa saber cozinhar essa informação. Saber cozinhar essa informação aprendendo, desaprendendo e aprendendo novamente. E essa criança que a gente está recebendo, ela compartilha, ela curte, ela está vestida de Twitter, ela está assim, com o rostinho direto na tela, diariamente. Agora, essa criança, ela ignora o fato de não poder estar nessas redes, Porque essa rede social, ela é um mundo. São ruas. Você não deixa o seu filho na rua sozinho. E essas redes sociais, que nós precisamos saber utilizá-los, mas, acima de tudo, precisamos orientar esse aluno. Porque no Facebook existe uma idade para entrar. No Twitter existe uma idade para entrar. Mas ele entra. O pai ignora do verbo que não sabe. Porque tem joguinhos, ele brinca. Mas precisamos ficar um pouco mais preocupados com a questão mesmo das coisas ruins que vêm também com as redes sociais. É cyberbullying, pedofilia. E aí, o pulo da vida virtual para a vida real de problemas é uma distância muito mínima. E aí, essa criança que nós estamos recebendo e, felizmente ou infelizmente, faz parte do professor agregar mais essa habilidade. Não tem como a gente negar que isso não é real, que é só virtual, que é passageiro. Pode ser, sim. Hoje, passageiro, Facebook. Porque, em 2004, nós tínhamos Orkut. Era um sucesso. O MSN está aí já anunciando que em 2013 não vai mais existir. Então, tudo é passageiro. Mas essa criança, ela está conectada. Aí, eu pergunto para vocês aqui. Quem tem tablet? Pode levantar a mão. Tablet. Bem, essa criança aqui, que está chegando, já existe um tablet para educação infantil, né? Dois, já quatro, cinco aninhos. E aí, a gente começa a perceber que o comércio está havendo na educação um grande caminho, um grande portal do comércio mesmo. Ele desenvolve um tablet que tem conteúdos apropriados, pelo menos é o que espero, pelo menos foi o que a gente leu nesse tablet, que tem jogos, que tem conteúdos que vão favorecer esse aprendizado. E aí, quem não tem tablet, eu não estou falando para ninguém sair correndo e sair comprando em prestações do Natal. Eu estou querendo dizer que essa criança vai chegar e que ela pode perguntar para você na sua sala de aula, Tio, você sabe daquele joguinho? Você pode me ensinar? O que você vai falar para uma criança que está com tablet? Não sei qual escola que vocês trabalham, né? Mas uma família mais abastarda, vamos dizer assim. Ela pode chegar e perguntar para você. E o que você vai dizer para essa criança agora? E aí essa criança que tem uma nova linguagem, que ela tem um outro, uma outra visão de mundo, que a gente vê nessa charge. Tudo bem, guri, não chore. Qual é o teu endereço? Joãozinho, arroba gmail.com Como assim, gente? O endereço é o Joãozinho? Então, você, professor, eu espero que eu não fizesse a pergunta agora, todos levantem as mãos. Todos têm e-mail? Não, gente, por favor, não façam isso com meu coraçãozinho. Façam um e-mail, porque nós estamos perdendo, ou muitos estão perdendo, oportunidades preciosas, porque está desconectado, está desplugado. Eu não falei para vocês que já trabalham há nove anos com informática? Então, nos últimos três anos eu fico 100% plugada. Meu celular descarregou, não consegui carregar ali, estou em um processo de desapego, né? Que está descarregado. Mas vocês precisam ter pelo menos um e-mail. Só contar para vocês que eu entrei na Educopédia via Twitter, acreditem. Eu estou palestrando aqui hoje via Facebook. Por favor, acreditem. Então, a gente precisa, na verdade, é ter um olhar. Quem eu estou seguindo? Com quem eu estou falando? Não estou falando de amizade por interesse. Mas tem o termo, hoje em dia, que é network. Então, a gente precisa realmente ter essas boas relações dependendo do seu objetivo. É claro que você não vai morrer por não ter um e-mail. Mas, provavelmente, a maioria das instituições e escolas particulares precisam mandar um planejamento de aula, dar uma dica de evento. Quem quiser, no final, me mandar um e-mail, eu, a cada oficina que eu faço, eu adiciono as pessoas e sempre compartilho os eventos. Algumas pessoas que estão aqui vieram pelo meu e-mail carinhoso que eu mando de novidades e oportunidades, geralmente toda segunda-feira. Tudo aquilo que eu sei ou recebo, eu faço questão de compartilhar. Aquela ideia que a gente tem, ah, eu vou segurar a informação só para mim, ninguém vai mais saber. Isso não existe mais. O verbo é compartilhar. Gil Giardelli tem um livro que eu comprei há pouco tempo. O título é assim, você é o que você compartilha. E é compartilhando a informação que você multiplica informação, você multiplica conhecimento. E, acima de tudo, você conhece pessoas. Tenho muitos colegas que estão aqui e muitos eu conheci virtualmente. Hoje, a gente já desmaterializou. E isso é muito bacana, porque a gente aprende. E o fato dessa geração 3.0, que a gente precisa desaprender e aprender, e aprender com o próximo, isso é muito real, tá? Então, vamos lá. E aí, já vi que poucos têm tablet, a maioria tem e-mail. E quem tem YouTube? Conta no YouTube. E aí, vamos dizer assim, tudo bem que vocês não têm YouTube, mas vocês sabem o processo de fazer upload de arquivo? Você filma na máquina digital, baixa para o seu computador, cria uma conta, faz upload, ele vai carregar, você vai escrever as características e você vai compartilhar essa informação. Se vocês não têm conta no YouTube, eu quero que vocês vejam quem tem. Gente, essa menina... A primeira é a minha aluna, ela tem 9 anos. Vocês podem me perguntar, Rafaela, você ensinou ela, na sua aula, a fazer isso? Não. Isso aqui foi o meu presente do dia dos professores. Pelo Facebook, ela me mandou por mensagem, tia, veja o vídeo que eu acabei de fazer com a minha irmã. Gente, a minha escola é uma escola municipal, e a gente entende todo o processo de recursos, vamos dizer assim. Não ganhei nenhum presente físico, mas esse presente virtual que ela me deu foi de uma satisfação. por conta do nosso trabalho que a gente desenvolve na sala de aula, ela se sentiu motivada a brincar com o recurso. E isso é muito sério, porque você pode viver, e você não vai morrer por não ter uma conta no YouTube, mas você está perdendo uma possibilidade de desenvolver um trabalho melhor, alternativo, ou mais atraente com a sua turma, pelo fato de que você não está usando algum recurso mais multimídia. E você não precisa ensinar. Basta você falar. Vai no Google. É um santo, tá, gente? Quem tiver algum problema, vai no Google que você acha qualquer coisa. E essa minha aluna me contou, tia, eu fui no Google, eu fiz assim, porque eu fiquei curiosa. Por quê? O que te motivou? E aí a irmãzinha dela está cantando Bia Bedran, Perdi Meu Anel no Mar. Dá para ver que é altamente caseiro, ela pegou o netbook, ela virou. Mas olha quanta habilidade que ela desenvolveu e que ela aprendeu sozinha. E que como nós, professores, podemos nos apropriar desse conhecimento. E não usar conhecimento pelo conhecimento. Porque o nosso aluno já tem a ferramenta. Ele tem um computador. Ele tem internet. Ele sabe procurar informação. E aí onde que entra o professor? Como utilizar e como aprender significativamente essa informação? Porque tudo isso ele já tem. Ele já está conectado. Ele pode falar, não preciso mais ir para a escola. Ele tem que ter um sentido real de estar em uma sala que ainda é quadrada, que ainda é enfileirada. Então nós, professores, temos que ter um olhar mais diferenciado. Precisamos, no momento do planejamento, adequar o nosso conteúdo com todos os recursos que nós já temos disponíveis e com as novas tecnologias. E aí a grande pergunta que vocês estão buscando aqui. Será que a escola contempla os anseios da sociedade do século XXI? A partir do momento que um responsável compra um tablet, compra um celular com conexão, dá para o seu filho, uma criança de três, quatro, cinco anos, ele anseia por outras coisas. Vamos dizer que, no século passado, a mulher tinha que aprender a tocar piano, falar francês, bordar. Já mudou isso há muito tempo. Então, a escola, eu acho que é o grande debate que o Sérgio está proporcionando a gente ontem e hoje, são esses debates a respeito justamente disso. A escola precisa se modernizar de alguma maneira. Talvez a gente não vai conseguir quebrar todas as paredes ou reorganizar as cadeiras de uma maneira diferente. Mas, pedagogicamente falando, nós precisamos, e sim, é possível a gente fazer uma diferença na sala de aula. A gente precisa fazer justamente o que estamos fazendo hoje. É estudando, fazendo formações, porque realmente é carente, todo mundo sabe disso, mas nós precisamos buscar, precisamos ser professores mais autônomos para proporcionar uma escola diferente. E aí, esse aqui é o nosso grande quadro, uma escola ainda com estruturas antigas. Nós temos um aluno superdigitalizado, proativo, um aluno que fica quatro horas e meia sentado, ou quatro horas, ou a gente espera que ele fique sentado. Eu, particularmente, deixo as crianças andarem um pouco, porque eu mesmo não aguento ficar uma hora sentada, duas horas sentada. Então, a gente tem que ter esse carinho diferencial. E aí, vocês imaginem uma criança que tem todo o recurso multimídia em casa fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos quando éramos crianças somente, caderno e livro. Eu não estou falando para vocês que precisamos fazer um circo a cada aula, mas que precisamos costurar melhor o nosso planejamento. E aí, é um professor 2.0. Por que um professor 2.0? Todos vocês, ou a grande maioria, tem computador. Já vi que vocês têm e-mail. Alguns têm conta no YouTube. E Facebook, quantos têm? Quantos amigos que eu vou ganhar? Pelo menos eu espero. E assim, esse professor está buscando e ele precisa realmente correr. Ele precisa acompanhar essa criança cada vez mais. Antigamente, vocês se lembram daquela vinheta da CBN, a rádio que toca notícia, notícia nova, minuto a minuto? Minuto a minuto já é atrasado hoje. Quem tem Twitter vê que as informações são segundo a segundo. Então, quando a pessoa já está escrevendo, se você, é claro, seguir pessoas ou instituições que vão lhe trazer uma boa informação. Porque bobagem a gente gosta, de gatinho, compartilhar lá o TED. Mas tem algum momento que a gente tem que se apropriar, da melhor maneira possível, as redes sociais. E aí, essa informação que é segundo a segundo, isso mexe muito com a gente. Lembra que eu falei no comecinho que existia uma calma quando a gente tirava foto com a máquina de filme, que demorava? E essa mudança que nós temos hoje para poder acompanhar esse aluno 3.0 é muito frenético. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico ligadona, adrenalina pura. Eu só consigo dormir cinco horas por dia. Porque eu fico muito desconectada, eu me sinto que estou perdendo alguma informação. E aí, quando eu perco, eu fico realmente frustrada. Não sei se vocês estão sofrendo dessa adrenalina de mundo digital. Mas ela é verdade. E isso é muito real. E aí... Um minutinho. Quais são os estímulos certos que podem provocar conexões significativas no processo de aprendizagem do nosso aluno? Então, até o momento, nós falamos de como ele está conectado, como ele usa bem os recursos, como nós, professores, podemos nos apropriar. E agora? Como levar essa informação realmente para a sala de aula? Porque essa aqui é a nossa sala de aula. Heterogênea. Então, eu vou ter criança que vai desenvolver melhor através da pintura, outros através da música, esporte, leitura, escrita, brincando, conectado ou vendo televisão. Esse é o nosso público. Então, não tem como a gente imaginar que o mesmo planejamento, a mesma forma de passar o conteúdo, vai contemplar essa realidade aqui. Então, no momento do planejamento, pelo menos eu, Rafaela, que na prefeitura a gente consegue, pelo menos na minha escola, a gente tem um dia que a gente consegue fazer o planejamento, um dia extra. Então, eu fico pensando, como atingir aquele conteúdo para aquele aluno que está com um problema mais de defasagem? Como eu posso aliar todos os recursos que eu tenho disponível na minha sala? Ainda bem, né? Tem todo esse equipamento instalado. Tem data show, tem netbook, caixa de som, não. Mas eu consigo dar uma aula mais interativa por esses recursos. E aí consigo refletir. E assim, eu desejo de coração que todos vocês tenham, em algum momento, uma sala realmente com esses recursos para que vocês possam, daqui para frente, fazer um planejamento para atingir essas crenças aqui que estão na nossa sala de aula. E aí eu vou ser o professor, né? O professor que precisa estar conectado. Então, essa imagem eu usei durante muito tempo no meu Twitter. Porque eu me identifiquei muito e tem muitos colegas que adotam para o seu eu essa imagem. Então, o que a gente espera do novo professor? Está sempre atualizado? Com o que há mais de moderno? Vocês estão de parabéns no primeiro item. Todos estão aqui no Conecta, César e Fijão. Saber utilizar a tecnologia para melhorar o aprendizado. Admitir não ter erros, não ter todas as respostas. É parceiro do aluno e aprende com eles. Continua mantendo a autoridade sem ser autoritário. E todos esses recursos aqui é interessante, mesmo que você não tenha ou não contemple, mas que você compreenda, que você saiba que pelo menos existe. Porque essa criança, ela vai perguntar para você. E é interessante que a gente possa estar caminhando junto com eles. E, nesse quesito, admitir que não tem todas as respostas, eu posso dividir uma experiência com vocês. O seguinte, dei uma aula sobre fotossíntese para as crianças. E aí, no momento da aula, acabou, todo mundo compreendeu, veio uma pergunta. Tia, e as plantas carnívoras? Como que elas comem? Você falou que elas se alimentam através do sol, aquele sistema todo, né? E como ela come se ela é uma planta carnívora? Aí eu, naquele desenho Mundo Mágico de Bob, acho que todos vocês viram, fiquei imaginando a comida descendo pelo caule, saindo pelas raízes. Eu nunca pensei em como uma planta come, uma planta carnívora come. E aí, nesse momento, eu estava com todo o equipamento aberto, e eu falei para a criança, olha, a tia realmente nunca parou para pensar nisso. E aí, vamos pesquisar, tia. Vamos, vamos a onde? No YouTube, né, tia Rafaela? Eu, ah, está querendo ensinar o padre a rezar. Então, vamos lá. Acessamos o YouTube, e nós fomos pesquisando juntos. Aquele processo que eu ia dar continuidade, através dos cadernos pedagógicos, né? Eu parei. Porque, naquele momento, a minha criança ansiava por essa informação, e eu, Rafaela, estava muito curiosa para saber qual era o fim daquela história. Então, a gente foi pesquisando. E aí, nesse momento do vídeo, achamos um vídeo espanhol, e é assim que acontece. Vocês sabem como é que comem uma planta carnívora? Sabe? Já viram algum vídeo? Então, é assim. A plantinha está aberta, né? Tem um pólenzinho. Aí vem a mosquinha, um inseto, por causa daquele pólen, e pousa. Num dado momento que a mosca está se divertindo lá, a planta fecha. E ela tem, tipo, tentáculos, não sei o nome certo, né? Dentinhos, não sei. Ela fecha. E aí a mosquinha vai agonizando, ela vai se mexendo freneticamente. Agora, imagina uma turma de 9 anos vendo um vídeo da mosquinha se remexendo dentro da planta. Eles somente adoraram. E aí, depois de um mês, a planta meio que abre, e aí o inseto está até secado. Parece que ele suga todos os nutrientes do inseto. E aí ficamos felizes. Tenho certeza que isso marcou a vida deles e a minha também, por estar compartilhando com vocês. E aí eu me senti no máximo, né? Fui no Twitter e escrevi assim. Nossa, tudo isso que eu contei para vocês, escrevi no Twitter. Achando que estou lá bafando, né? Aí chega uma amiga minha, PHD em ciências, fala assim, Rafaela, o termo planta carnívora não existe mais. Você ensinou errado. Aí eu, hã? O termo é incentífora. Ele se alimenta dos nutrientes do inseto. Eu, ah, você volte e dê uma nova aula para essas crianças. Eles estão aprendendo errado. Aí eu falo para vocês o seguinte. Olha quanta coisa que nós fizemos para uma única pergunta, que eu poderia facilmente falar assim. Ah, depois da tia V, vamos lá, página 10. Eu parei aquele momento. E aí eu voltei, falei para as crianças. Elas aprenderam um novo termo. E aí eu estou misturando o quê? A questão multimídia do vídeo do YouTube que nós acessamos, o compartilhamento da informação no Twitter e como eu aprendi uma nova informação através de uma colega no Twitter. Isso, gente, é o que nós estamos falando da educação 3.0. É aprender coletivamente. Vamos lá. Então, a gente precisa se renovar. Tchau. Tchau. Mãe, sabe o que é? Eu gostei muito do presente. Obrigado, tia. Tablet, meu primeiro gradiente. Já vem com desenhos, livros, jogos e controle de acesso. Conheça a linha inteira pelo site. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas não estou fazendo. Acho que vocês devem ter visto. Essa é uma propaganda atual. É isso que a gente precisa fazer. Essa criança, ela está nova. Eu aposto que muitos de vocês ou brincaram com o primeiro gradiente ou deram para os filhos de vocês. Agora, se vocês têm filhos, precisam dar o novo primeiro gradiente para eles. Eles precisam, eles querem. E nós, professores, precisamos ajudá-los a lidar com essa informação toda. Aí, vocês podem me perguntar, será modismo trabalhar com as ferramentas digitais e as mídias sociais, Rafaela? Não. Eu, Rafaela, não acho que é modismo. Pode ser que hoje seja moda usar Facebook, Twitter, mas não adianta a gente fazer essa carinha. Não adianta. A gente precisa, pelo menos, compreender e fazer com esse meu aluno acesse e que eu possa trazer essa informação da melhor maneira possível. A minha turma, ela tem um Twitter. E aí, mais uma vez, compartilhando a informação no Twitter, anunciei o endereço deles, pedi que o pessoal acessasse. Aí eu tive uma colega muito legal que falou assim, mas você deixa eles usarem o Twitter sozinhos na sala de aula? Você não sabia que isso é proibido? E no Twitter é uma grande janela, né? É aquele momento que você faz cara de fofinha, sorri e acena. E você explica. Sim, eles estão usando, mas o Twitter é da turma. Ele precisa entender que existe uma ferramenta, uma janela que ele pode falar para o mundo. Porque a informação, ela não precisa ficar restrita ao meu caderno. Se eu estou criando, se eu estou desenvolvendo essa habilidade de um aluno mais autônomo, ele tem que saber que ele pode desenvolver essa proatividade dele. E que, através de uma rede social, ele pode sim ter voz, e ele pode dizer o que pensa agora. Ele tem que saber dizer o que pensa adequadamente. E não sair falando qualquer bobagem. Então, é um Twitter, é uma conta que é utilizada por mim, e que a gente faz todo um processo de explicação, o que é um Twitter, como se escreve. A gente faz aquela produção textual da maneira clássica, e aí a gente começa a pensar em 140 caracteres. Aí vocês podem perguntar, Rafaela, mas esse processo deve durar o dia inteiro de uma aula. Sim, é muito tempo. Mas o que eu estou priorizando nesse momento? É só conteúdo pelo conteúdo? Será que não é mais atraente eu falar para o meu aluno que no momento que ele faz uma produção, por exemplo, nós trabalhamos com lendas no folclore. E aí estava um movimento no Twitter para se contar sobre as lendas. Eu dividi isso com a minha turma, e eles falaram, Tia, por que a gente não conta então a nossa releitura sobre as lendas através do Twitter? Assim todo mundo vai ficar sabendo. Eles nem são exibicionistas, nem sei a quem eles puxaram, mas eles gostam de trabalhar nisso, porque eles já têm a noção e o poder sobre isso. E aí, a partir desse movimento, dessa explicação, muitos alunos vão dizer assim, minha turma, eu tenho tipo 30% de alunos conectados, e quem não tem vai a Lan House ou na casa de parentes. E eles já criaram o Twitter e falam comigo. Por exemplo, eu viajei agora, participei do simpósio em Pernambuco. Os alunos estavam me contando tudo o que acontecia na sala de aula através do Facebook. Tia, fulano bateu no ciclano. Tia, fulano colou na prova. Estava sabendo de tudo. Hoje eu voltei, ontem voltei e já larguei. Estou sabendo de tudo sobre vocês. É um canal. Com essa era digital, esse tempo e espaço não existem mais. É claro, você não precisa ficar 100% disponível. Porque o nosso tempo já é curto, não é verdade? Para a nossa família. Mas se você está conectado, se você pode falar com o seu aluno, dar explicações para ele, por que não? Hoje, vocês participaram daquele livro, da campanha do Itaú, dos livros? Vocês pediram? Então, eu participei, já ganhei a minha segunda coleção, acho o máximo, os livros de boa qualidade. Coloquei no Facebook. Aí eu marquei cada um deles. Marquei os responsáveis. Hoje, dois alunos minhas trouxeram o livro. Tia, chegaram os meus livros do Itaú. Será que se, porventura, eu me bloqueasse essa informação dele, hoje ele teria esses três livros gratuitos, que a gente sabe o quanto é caro adquirir um livro infantil? Então, fora isso, eu fiz um bilhetínculo aqui no mural, e eu só vi os meus alunos anotando. Tia, eu pedi, pedi. E hoje, algumas crianças me trouxeram, ficando chateadas porque estão atrasadas. Mas esse tempo, essa relação professor e aluno mudou. Ou, pelo menos, a gente precisa mudar cada vez mais, se aproximar deles. E aí, se a gente está falando de modismo, esses recursos aqui não foram moda algum dia? Eu fui numa palestra em Piraí, Simões Pedro falou que o primeiro recurso do professor era a voz. Todos os outros apareceram em seguida. E cada um que surgiu sempre tiveram críticas. E, até hoje, eles estão aqui. Eu tenho um colega que tem mimeógrafo. Vocês usam mimeógrafo? Podem assumir, gente. Ninguém vai recriminar, não. Pode levantar a mão. Tá bom. Vou acreditar em vocês. Mas isso tudo já foi utilizado. E tem colegas que usam. Por exemplo, eu tenho uma colega de alfabetização, por conta que a gente sabe de cotas, nas impressoras das escolas, ela roda muita folhinha do primeiro ano. Fato. E aí, em nenhum momento, pelo fato de trabalhar, na educopédia, eu forço ela e forço ninguém a usar. Mas eu divido a minha experiência. Eu falo, olha, estou usando assim, eles estão gostando. E aí, um belo dia, timidamente, ela chega para mim e fala assim, Rafaela, peguei o netbook lá na sala da diretora. Passei um vídeo lá na educopédia. E você não sabe o que aconteceu. Eu, não. As crianças saíram correndo e foram contar para os pais que estavam vendo um vídeo animado na sala de aula. Aí eu falo para vocês, depois daquele dia, todos os dias, ela pega o netbook e leva para a sala de aula. E aí ela é maior parceira. Ela fala de sugestões, fala como a gente pode trabalhar. E tudo que a gente está vivenciando hoje, nesses dois dias, é um trabalho cultural. E a questão cultural não se muda em um dia, não se muda em um ano. Mas é preciso, sim, a gente fazer que tudo isso possa caminhar junto. Ninguém está falando que você tem que abandonar o livro, abandonar o quadro, o piloto, o digiz, o lápis. E sim, agregar todos esses recursos. Eu não falei que cada criança aprende de uma maneira? Então, cada recurso desse vai favorecer a aprendizagem do meu aluno. Então, hoje, ela utiliza, continua usando o mimeógrafo dela, utiliza o netbook, utiliza a docopédia. E cada vez mais que a gente motiva o professor, e é por isso que eu estou muito feliz em dividir isso com vocês, justamente por causa de uma fala, a gente pode se modificar. Ano passado, eu estava aqui, assisti a palestra da Marta Gabriel. Para mim, sim, foi assim... A minha vida mudou, depois que assisti a Marta Gabriel. Porque, realmente, eu vi que os professores precisam falar o que fazem. Tinha um rapaz no meu Facebook que falou assim, ah, eu não consegui dispensa de ponto, eu sou professor, você que é palestrante conseguiu, né? Eu falei assim, não, não existe isso porque eu sou o palestrante. Eu não sou palestrante, eu sou uma professora que tive uma oportunidade de contar a minha experiência para você. E é claro que é algo que eu tenho, que eu estou fazendo há um ano. A minha primeira palestra tinha uma pessoa. Mas tudo bem, foi ótimo. Hoje, aqui tem mais que mais 100 pessoas, estou bem feliz. Mas o importante é como fazer que eu possa modificar esse meu professor. E aí eu conto com todos vocês, depois desse evento Conecta maravilhoso, que a gente possa motivar o nosso colega da escola, que ele veja que é possível fazer diferença. E aí a gente pode concluir esse primeiro momento, né? Que novas tecnologias mais finalidade é igual a significado. Aí eu retirei esse trecho da Flávia Rezende, do trabalho de mestrado dela, as novas tecnologias na prática pedagógica sob a perspectiva construtivista. Os meios por si sós não são capazes de trazer contribuições para a área educacional e que eles são ineficientes se usados como ingredientes mais importantes do processo educativo ou sem reflexão. A tecnologia educacional, proclamando apenas seus benefícios, deveriam considerar que a tecnologia educacional deve adequar-se às necessidades de determinado projeto político-pedagógico, colocando-se a serviço de seus objetivos e nunca os determinando. Hoje eu posso falar que na minha escola eu sou um beija-flor. Não existe um TPP, não existe nada adequado das novas tecnologias. Mas eu acredito que isso vai mudar. Porque a equipe pedagógica está vendo quanto isso está motivando os outros professores. Todos estão querendo fazer uma mudança significativa no planejamento. E é essa união que as escolas precisam. Realmente, se aliar aos professores que talvez tenham alguma habilidade melhor com novas tecnologias e levar para a sala de aula. E aí, o nosso segundo objetivo chegando, que é justamente falar do meu blog, o blog estudando e navegando.blogspot.com.br. E, como eu falei com vocês, durante seis anos eu trabalhei em escolas particulares. Durante os anos de 2003 a 2007, essa questão de informática educacional já era algo real nessas escolas. Hoje eu vejo que no município do Rio, que é minha experiência, ficou atrasado dez anos. Então, há dez anos, eu já desenvolvia trabalhos de informática educativa, crianças tendo acesso a softwares, os pais tendo acesso às produções deles. E, quando eu entrei na prefeitura, eu falei assim, não, os meus alunos também vão ter acesso. Eles também têm direito de. Tudo bem que eu só tinha uma mãe acessando, mas eu não me importei. Fui lá, fiz. E, em 2011, na prefeitura, nós temos um troféu chamado Troféu Rio Educa, que é um programa, outro programa da Subsecretaria de Novas Tecnologias Educacionais, que premia... Nem sei se falei o termo certo, premia, premia... Os professores que têm um blog. E aí, o mais interessante é o seguinte, tinham 60 blogs concorrendo em 2011. Aí eu ganhei um prêmio em terceiro lugar. E ontem teve uma festa, o segundo ano, o Troféu Rio Educa, e nós tivemos mais de 300 blogs concorrendo. Eu acho que foi uma mudança cultural significativa. Quando eu entrei em 2009, nós só tínhamos uns 30 blogs conhecidos nas redes. Hoje, no município do Rio, a gente já tem 600 blogs. Eu acho que a gente conseguiu fazer um pouquinho de mudança cultural. E o principal de tudo que a gente busca, não é só colocar fotinho do carnaval. Crianças brincando no carnaval. Não. A gente está buscando que a escola se alie à família e, sobretudo, que realmente diga que o seu PPP está aliado à tecnologia. E é por isso que ele está divulgando, porque existe um sentido. Existe um significado. Porque, se você falar para mim assim, Rafaela, só ter projetor na minha sala de aula, só eu ter um blog com imagens, isso é revolução? Não. A revolução só vai existir se tiver significado e se tiver interação. E é esse blog que, hoje em dia, a maioria dos pais deste ano, quatro turmas já passaram por mim, que tiveram essa oportunidade de interagir comigo através do blog. Então, de que maneira, Rafaela, você conseguiu aliar as tecnologias ao seu planejamento? Aqui, eu posso até falar que a minha amiga Regina Escritora está aqui no presente. E esse livro, na verdade, é mais voltado para adolescentes. Mas eu quis ousar. Porque nesse livro, não fazendo propaganda, mas ele tem uma tecnologia... Sim, o livro pode ter tecnologia. Vocês já ouviram falar de code? É uma imagenzinha em que você pega a máquina digital, o smartphone, ele rastreia, e aí você vê o vídeo, você vê uma informação através daqueles códigos. E aí, nesse livro, quando ele estava no processo de construção, eu falei para a minha amiga Regina, por que você não faz algo digital no seu livro? E aí ela fez, quando foi publicado, eu ganhei em primeira mão o livro, e eu levei para a sala de aula. Contei para a minha turma essa experiência, eles viram, ficaram maravilhados. É claro que eu não li o livro inteiro, li o primeiro capítulo, mas o que eu fiz? Eu integrei leitura, no livro tinha indicações de vídeos sobre a história de Santos Dumont, sobre Paris, eles desenvolveram pintura, e aí nós conversamos com a Regina via Twitter. Agora, Rafael, eles falaram tudo naquele momento? Não. Primeiro eles fizeram uma produção textual, filtrei, corrigi, aquela prática que nós temos, né? Corresão textual. E aí, num outro momento, nós conversamos com a Regina. Foi assim, uma manhã muito agradável, e eles ficaram realmente felizes em ter conhecido, ao vivo, uma autora. Uma segunda prática que nós utilizamos foi o formulário do Google Docs através da votação. Como assim, né? Nós vamos retroagir e fazer votação através de papelzinho? Não precisa. Eu utilizei, existe no Google, não sei se vocês têm conta no Gmail, na parte de Google Docs, você criar um formulário que você pode fazer votação. E aí ele faz todas as porcentagens, enfim. E aí, na campanha do Rio mais 20, acho que todos vocês trabalharam em algum momento, eles trabalharam o quê? Trabalharam em grupo para montar materiais recicláveis, brinquedos recicláveis. Tiramos fotos de cada um. Isso aqui foi a culminância. Chegou o momento em que a família foi prestigiar tanto o trabalho físico como pôde votar. Então, essa atividade aqui saiu na revista Profissão Mestre. Porque eles me perguntaram, Rafaela, de que maneira nós podemos usar as ferramentas do Google na prática pedagógica? Aí eu dei esse exemplo para eles na revista, que saiu em setembro, eu acho. Continuando, porque o Rio mais 20 a gente pôde explorar vários dias. Nós, pelo menos eu vi que teve uma campanha, amanhã é seu dia de levantar sua voz pela Rio mais 20. Por que não conversar? Por que não participar? Adianta eu fazer só meu cartazinho bonito e colocar no mural, vamos proteger a floresta. Bacana. Mas se a minha turma tem um Twitter e tem uma campanha, nós fizemos um trabalho de leitura, exibição de vídeos e participamos da produção textual deles nesse momento. aquela integração que eu falei, os recursos clássicos, né? Livros, cadernos, na prefeitura nós temos o caderno pedagógico, que seria um tipo de livro ou caderno de apoio. E aí nós integramos o quê? Caderno pedagógico, a experiência sugerida dentro do caderno, e nós podemos expor no nosso blog. Esse momento que o aluno se vê, que ele pode ver na sua casa, ou com o pai, é muito gratificante. Porque ele não faz o trabalho pelo trabalho. Ele faz motivado porque, realmente, o outro está vendo. Hoje, o blog tem 120 seguidores, né? Mas quando chegou no Marco 100, nós fizemos uma festa, porque coincidiu com dois anos de blog. Então, eles sabem que quando fazem trabalhos, outras pessoas estão vendo. E aí, um dos recursos que nós utilizamos muito e que está inserido dentro do caderno pedagógico são as aulas digitais da Educopédia. Ela é uma plataforma de aulas digitais que todos têm acesso. Vocês podem entrar como visitantes. Os professores do município do Rio têm o login, mas o acesso, a diferença são de recursos. Porque o professor do município pode ver caderno pedagógico, ter o chat com o aluno, mas o conteúdo é o mesmo se você entrar como visitante. E aí, ele é um material produzido pelos professores, por professores, para professores. E ele contempla a maioria, acho que todas as disciplinas, de primeiro ano, alpeja. E como os cadernos pedagógicos conseguem cruzar, né? associar o conteúdo aos recursos dessas aulas, nós utilizamos bastante também. Um dos trabalhos, isso aqui foi aquela coleção Itaú do começo do ano. Nós ganhamos, quer dizer, no caso eu ganhei, né? Levei para a sala de aula e nós trabalhamos com o livro Chapeuzinho Amarelo. Na Educopédia, no quarto ano, tem um curso chamado Adas de Papel, que são todos os livros paradidáticos, não todos, né? São 32 aulas. E tinha uma aula sobre Chapeuzinho Amarelo. Então, nós integramos leitura, física, a aula digital da Educopédia. E aí, nesse momento, na minha sala não tem um computador por aluno. Eu sei que tem projetos, do projeto UCA, que é um por aluno, mas na minha sala não é assim. Ela é projetada, é o único computador, mas sempre tem aquele momento que você pode fazer com que o seu aluno participe. Então, tinha um joguinho dentro da aula, em Chapeuzinho Vermelho, correndo do Lobo Mau, e os alunos brincaram, e foi bem divertida essa aula. Outra forma de trabalhar na Educopédia é você fazendo o download das aulas. Por quê? A gente sabe, pela estrutura do município, são mais de mil escolas, nem todas as escolas têm acesso à internet, mas você pode fazer download. Então, como eu sou curadora das redes sociais da Educopédia, eu ouço muito, eu leio muito e-mails de professores do interior da Bahia, de vários lugares do país, pedindo para utilizar e para baixar, porque na escola não tem internet, então ele faz download e ele tem acesso a esse conteúdo. Então, é bem bacana, você pode desenvolver com o seu aluno, ele pode interagir. E o principal, mesmo que ele não tenha internet em casa, é o que eu sempre falo nas nossas formações. Também, como faço parte da equipe, a gente procura fazer formações ao longo do ano para os professores da rede. É você falar para esse aluno que existe, que mesmo que ele não use, ou você não utilize sempre na sala de aula, mas quando ele for acessar o caderno pedagógico, ele sabe onde pode estudar e aprender mais. E é uma maneira do quê? Aquele aluno que faltou, ele pode ter acesso ao conteúdo e não fica longe, ele não perde material. E outra forma também de explorar o blog, o meu blog também, é o quê? Formação de professores, sugestões de recursos e interação de experiências. Então, entre as postagens de trabalhos de alunos, eu gosto de fazer interação e sugerir. Por exemplo, tem o site da Fundação Telefônica, que eles estão, até em 2013, toda semana tem debate. Então, tem aqui um grande debate. O que você espera da educação no século XXI? Então, toda semana, hoje teve uma oficina educopédia online, semana que vem aqui mesmo, quem quiser participar desse debate presencial, tudo bem que vocês vão me ver de novo, mas eu vou participar desse debate com um educador que vai estar lá na Colômbia e a gente vai ter esse momento aqui na Sul América novamente. É um evento gratuito, já fica a dica para vocês. Teve um momento no nosso site de interação de educadores sobre temas através do outro blog. e, na primavera, eu promovi para as minhas redes sociais a primavera das ideias. Nova estação. O que saber que os meus colegas estão produzindo? Então, pela minha surpresa, eu tive 25 professores blogueiros participando, mandaram assim por livre e espontânea vontade. Não teve prêmio, não teve dinheiro, nada. Foi pelo simples fato de compartilhar a experiência e dizer o que está fazendo na escola. Então, desses 25 trabalhos, um blogue foi daquela minha aluna de 9 anos, também que fez e participou. Então, foi o máximo. A gente consegue ver o que os outros colegas estão fazendo e interioriza. Por exemplo, eu não sabia o que era um poema visual. Vocês sabem o que é poema visual? Quem não sabe, vai lá, gente. Vamos descobrir no site da professora Denise Rangel, que também está aqui presente. E aí, Rafaela? Você consegue ter resultados? Você consegue mensurar tudo isso que você fez em 2012? Eu não consigo mensurar em dados, mas eu consigo mensurar em qualidade. E, sim, eu acho que são conquistas de beija-flor, de flor em flor. Eu acho que eu consegui, ao longo de 2012, desenvolver esse trabalho de conquista, tanto para os professores quanto para os meus alunos. E aí eu vejo a motivação, a minha aluna falando, fazendo propaganda do blog, pelo Facebook. Esse aqui também foi meu outro presente dos professores. A minha aluna fez um cartaz pelo Paint, super moderno, não é? Paint, mas ela fez sozinha, mandou para mim de presente. Uma aprendizagem mais autônoma. Aquela minha aluna blogueira, então, ela só copiou o meu título, mas não tem problema, não. Mas ela fez, ela se espelha no blog da turma, e ela produziu o blog. Eu tenho mais parceria com a minha família, é a mãe falando o quanto ela está gostando, ela consegue dar esse feedback para mim, o que antes a gente fazia na agendinha, essa mãe consegue me dar o feedback através do Facebook. E aí, eu acho que terminei certinho. Eu deixo uma fala para vocês, que eu sempre termino nas minhas apresentações. Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor. Eu acho que é isso que a gente está buscando nesses eventos, ao longo, diariamente. E aí, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha contribuído um pouquinho para o processo de aprendizagem e construção do planejamento das aulas de vocês. Muito obrigada. Estarão, não é? Muito bom. Bom, nós temos agora 30 minutos para a pergunta, então, quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar as mãos, nós vamos levar o microfone. E após os 30 minutos, então, a gente encerra. E se ficar alguma pergunta pendente, deixam escrito que a professora vai estar respondendo via e-mail. Já viram que ela gosta muito dessas respostas via e-mail. E retornamos depois às 16 horas para a próxima palestra. Então, quem quiser fazer pergunta, estamos às ordens. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Reinaldo. Eu sou professor de música lá do SESI, em Volta Redonda, no ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Bom, primeiro eu quero te parabenizar porque o que você passou para a gente aqui não foi teoria, foi prática, foram experiências que você teve, e que para mim, eu acho que para todos, foi muito importante a gente ver essa experiência, porque isso anima a gente realmente a estar seguindo esse caminho e estar fazendo isso também, buscando fazer isso aí, porque a gente já sabe que é uma coisa que dá certo. Bom, e outra coisa também importante, que eu quero até falar e depois ver seu comentário, é que dá para perceber que, através da tecnologia da informação, principalmente através da internet, com o Facebook, com o YouTube, a gente tem uma democratização maior, livre até, de certa forma, da informação, coisa que a gente não consegue na televisão e não consegue no jornal. Aí você conseguiu passar a sua mensagem, tem as pessoas que te seguem e eu vou te seguir também. Acho que muita gente aqui vai te seguir. Então, eu achei isso muito importante, porque eu não havia pensado ainda nessa questão de ser uma coisa muito democrática e hoje eu pude perceber o quanto isso é democrático. E aí eu posso até indicar para você, na plataforma, na Educopédia, nós temos aulas de música. Nós temos uma equipe de coordenação que trabalha mesmo em produção de aulas digitais para a música. Então, deixo esse convite para você, tá bom? Ninguém mais? Eu vou colocar no SlideShare, aí eu coloco no meu Facebook e você pode baixar, se você quiser. Tá bom? É porque ele, na verdade, essa apresentação está pesada. Ela está com mais de 32 megas, ela tem vídeo. Aí eu prefiro te passar o link. Tá bom? Não? Lá atrás. Boa tarde. Eu tenho três empregos, dois deles incentivam a ter contato com aluno via rede social. E o outro emprego que eu tenho, que eu tenho a carga horária muito grande, ele diz que se eu tiver algum amigo no Facebook eu estou demitido. E eu preciso muito desse emprego porque eu tenho a carga horária muito grande lá. Queria a tua leitura sobre isso, sobre como as escolas privadas veem essa relação professor-aluno via rede social. Eu acho que isso vai depender muito do conceito da instituição. Vamos dizer assim que hoje no município a gente consegue ter um blog, expor as informações de uma maneira realmente democrática e ninguém ver problema com isso. A própria secretária, ela tweeta, passa informações a todo momento. Agora, se realmente uma escola privada não vem com bons olhos e se você tem amigos em comum, eu acho que esse é o momento que você pode filtrar a sua amizade. Porque realmente é muito complicado. A nossa vida, eu pelo menos não tenho problema nenhum de expor a minha vida pessoal. Eu vou colocar as fotos da festa do Troféu Rio Educa amanhã e hoje estou aqui. Mas se realmente tem uma instituição que ela não vê, não se adequa, não está ainda conectada com essa era digital, essa questão normal de você ter todo mundo compartilhado, eu sugiro realmente prudência. Porque a gente espera que todo mundo, ou que todas as instituições percebam o quanto isso é mais normal. Até no livro do Gil Giardelli, ele fala isso, que um caso da família que a filhinha estava até tarde no Facebook e que eles não aceitam porque existem horas, tem que ter regras. Só que ela fala assim, pai, amanhã é meu aniversário e vão fazer uma festinha no Facebook com bolinhos, com links no Facebook para mim. O pai não teve que ceder, não teve que perceber que culturalmente falando a festinha é virtual e permite naquele momento. Então, se tem escolas ou nós temos chefes nas nossas redes sociais, a gente realmente precisa ter um pouco mais de cuidado. Se você coloca lá um post, eu odeio meu chefe, o que você vai esperar dele amanhã? É muito complicado. Ou você fala, estou doente, vou faltar e amanhã você chega todo cheio de marquinha de sol, você foi na praia e publica lá. Então, tem que ter uma certa coerência. Por isso que a questão da era digital, a gente tem uma preocupação com a informação. Acho que não sei se eu respondi. Mais alguém? Não? Então pode. Sou toda de vocês agora. Pois é. Bom, então quero trocar uma experiência também aqui. Porque é o seguinte, no meu trabalho com música, eu utilizo muito ferramentas, softwares. Por exemplo, no passado, quando eu tinha que fazer uma partitura de música, eu tinha que escrever manualmente, com a mão. Hoje eu já não preciso fazer mais isso. Hoje eu tenho, por exemplo, o Finale, eu tenho o Encore, que são softwares que dão a possibilidade de eu estar criando uma partitura e não só criar essa partitura. Porque no momento em que eu estou fazendo a partitura, eu tenho a altura da nota musical que eu estou tocando. Então a minha possibilidade de erro é praticamente zero. E sem contar que no final da elaboração da partitura, eu posso escolher vários instrumentos que os programas disponibilizam para nós. Então isso facilita muito. Inclusive eu trabalho, eu faço pesquisa de música, eu trabalho com música eletroacústica, que é um estilo de música mais acadêmica, de pesquisa. Então a gente trabalha muito com pesquisa de som ambiente e com som virtual fabricado no computador. Então muitos dos sons ambiente eu consigo tirar, colocar isso, fazer em algum programa. Então, quer dizer, eu já sou um... Como se diz... Você se apropria bem dos recursos. Exatamente. E nas minhas aulas também, quando eu vou dar aula e que tem que estar trabalhando com som, essa coisa toda, eu trabalho tudo com coisas feitas no computador. Eu acho que realmente o professor hoje em dia, ele precisa procurar as melhores ferramentas para te auxiliar. Porque time is money, o tempo verdadeiro é o que vale muito. Exatamente. Inclusive no YouTube que você falou, tem muita coisa importante, por exemplo, lá no coral da USP, em São Paulo, lá tem um coral e esse coral costuma, por exemplo, fazer algumas apresentações nesse estilo de música que eu estou te falando, que eu estou comentando. Então, por exemplo, tem uma música que eu esqueci o nome aqui, mas que tem uma... Tem trovão, tem chuva. Então todos esses sons são feitos com o próprio corpo. Então mostrando esse vídeo para os alunos, é importante para eles poderem entender que o som a gente pode tirar de qualquer lugar. A gente pode fazer no computador, pode tirar do corpo, enfim. Então eu acho que realmente, nesse período que a gente está vivendo agora, do século 21, e com a tecnologia que a gente tem para a gente utilizar ao nosso favor, eu acho que a gente precisa aproveitar e estar utilizando isso. porque isso facilita a nossa vida, isso ajuda nas aulas. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento aí. Então a gente pode finalizar. Né, Márcia? Então eu quero agradecer a todos que ficaram até agora, não dormiram, estão de parabéns. E espero que tenha sido proveitoso. e obrigada pela colaboração e participação de vocês. Aplausos